O descontentamento dos servidores do Banco Central foi tema de uma reunião envolvendo Fernando Haddad, diretores do BC e sindicalistas. A gente chama agora o repórter Bruno Silveira. Quais as reivindicações propostas pela autarquia, hein, Bruno? Bem-vindo. Oi, Berraich, uma boa noite a você, aos colegas e a quem está nos acompanhando. Olha, o ministro Fernando Haddad saiu agora há pouco aqui do Ministério da Fazenda, mas não falou sobre esse encontro com os representantes do Banco Central. Por enquanto, os servidores e as entidades, eles têm uma pauta muito específica sobre valorização e modernização da carreira específicas ali da autarquia do Banco Central. Tanto que nessa reunião estiveram presentes os dois diretores, além desses representantes de entidades vinculadas também aos servidores. Esteve aqui presente o diretor de administração e também o diretor de política monetária, os dois que foram, então, indicados pelo governo Lula. Segundo os representantes que participaram aqui dessa reunião, após o término desse encontro com o ministro Haddad, eles falaram que o ministro foi bem solícito, recebeu com muito carinho essas propostas e que vai tentar, na medida do possível ali, tentar ajudá-los. Inclusive, vai conversar com a ministra, com outros ministros, né, sobre essa questão da insatisfação desses servidores do Banco Central. Dá-lhe lembrar também que, nesse ano, o governo autorizou um concurso público para o Banco Central, visto que o último concurso havia acontecido lá em 2013. Cerca de 70% dos servidores do Banco Central aderiram ao movimento de greve, o que está impactando bastante o funcionamento das atividades do Banco Central, como o andamento de alguns projetos. Tanto o boletim Focus, que teve um atraso na divulgação ontem também, por conta desse movimento de greve. Então, esses representantes e também dois diretores do Banco Central estiveram hoje aqui no Ministério da Fazenda para repassar ao ministro essas insatisfações. Eles querem uma reestruturação de carreira e também o pagamento de bônus por produtividade. Então, vieram ao Ministério da Fazenda conversar com o ministro Fernando Haddad, que os recebeu e falou que vai fazer, no possível, o que ele pode fazer aqui dentro do ministério, e conversar também com outros ministros, dando apoio a essa causa, Uberrage. É formal um descontentamento, mas a gente continua acompanhando o Bruno Silveira e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o dia de Fernando Haddad em Brasília.